Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual De repente ali na rua, num encontro casual Você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão, começamos a conversar Falei dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto, lhe falar Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Obrigado Legenda Adriana Zanotto